Depois de 12 dias de investigações na Ucrânia, a Organização de Direitos Humanos, a Anistia Internacional, afirmou que há fortes indícios de que o exército russo cometeu crimes de guerra durante a invasão. Segundo a Anistia Internacional, em pelo menos quatro cidades houve bombardeios desproporcionais contra áreas residenciais. Os investigadores também documentaram 40 assassinatos que ferem as convenções internacionais que definem limites em ações de guerra. A organização recomenda que os responsáveis sejam julgados pela Corte Internacional. A invasão da Ucrânia também tem sido marcada pelas fake news espalhadas, inclusive por autoridades e governos. A imprensa tem tido dificuldade de apurar os fatos. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, desmentiu a reportagem do New York Times, que afirma que o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos deu à Ucrânia a localização de generais de alta patente da Rússia para que eles fossem mortos. O porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, já tinha admitido o alto número de mortes nas tropas. Moscou chegou a trocar o comando de seu exército no campo de batalha. Agora ele comentou a reportagem antes de o Pentágono negar a informação. Peskov diz que a ajuda da inteligência americana atrasa, sim, o avanço das operações, mas pelo menos até agora não foi suficiente para atrapalhar os objetivos de Moscou na Ucrânia. Parte de Mariupol já está sob o controle dos russos. Essas são imagens da limpeza da cidade. Houve rumores de que haveria um desfile militar ali no feriado do dia da vitória, mas Moscou negou que haja condições disso acontecer, pois ainda há confrontos isolados com os ucranianos. Esse vídeo mostra a siderúrgica de Azovstal sendo bombardeada. Não foi possível confirmar a data e a origem do ataque. Mas a Rússia acusou a Ucrânia de romper o cessar-fogo no complexo e nos arredores para mais uma retirada de civis da usina.